Hoje a gente recebe aqui no estúdio do Balan Geral, o prefeito de governador Valadares André Merlo. O chefe do executivo, ele vai falar sobre a saúde e outras questões ligadas à administração municipal. Prefeito, seja bem-vindo, boa tarde, que bom recebê-lo aqui no Balan Geral. Vamos repercutir a situação da saúde aqui em GV. Obrigado, Nico. Um abraço a todos os telespectadores. A gente tem trabalhado muito para melhorar a nossa saúde. A saúde não é fácil, porque os recursos são finitos e a demanda é muito grande. Mas, principalmente em relação ao hospital regional, que eu queria voltar a repetir aqui, que é a cargo do Estado de Minas Gerais. Tivemos em Belo Horizonte, já no Tribunal de Contas, quer dizer, primeiro com o próprio Estado, com a Secretaria Estadual de Saúde, e que falou que o certame da licitação para voltar as obras do hospital regional estava paralisado no TCE. Tivemos no TCE, depois na AGE, que é a Advocacia Geral do Estado, atrás dessa solução. Na ocasião estava presente o deputado estadual Enes, que a gente não ficou satisfeito com a resposta que ouvimos lá. E ele pediu audiência pública, que vai acontecer na Assembleia, para a gente colocar todos os atores na mesa, Estado, Advocacia Geral, o Tribunal de Contas. Existe uma decisão do TJ dando discrecionalidade ao Estado para indicar a vencedora do certame, da licitação. E isso está parado. Isso prejudicando, sobre maneira, a saúde do governador Valadares, que a gente tem um hospital municipal atendendo como regional. E a população fica insatisfeita, o hospital cheio. E o recurso está em conta, que é um recurso que, inclusive, os prefeitos do Fórum dos Prefeitos e, junto com o governo do Estado, nós conseguimos, junto à Fundação Renova, oriundo da tragédia de Mariana. Esse recurso já está depositado em conta. E a burocracia da licitação vem atrapalhando, então, a retomada das obras do hospital regional, que estão sonhando não só para o Valadares. São 86 municípios que serão beneficiados. Inclusive, prefeito, o governador esteve com a gente aqui já por duas ocasiões. Ele esteve aqui várias vezes, mas sobre o hospital regional, ele esteve pelo menos duas vezes aqui. O senhor estava acompanhando aqui a comitiva. E aí, tipo assim, ficou paralisado aquele tempo todo. Aí, quando vai retomar o outro governo, a obra tinha sofrido vandalismo, algumas outras coisas mais. Foi outro absurdo. É, e a questão também da depreciação do valor também, né? Que quando a licitação foi vencida o certame, equivalia a um valor de mercado. Depois, passou-se a outro valor. Aí, impugnação daqui e dali para finalizar. Porque sempre que vai falar do assunto hospital regional, o pessoal fala, Ah, mas o governador falou que já ia começar as obras. Assim, para a população entender, prefeito, a gente consegue, a partir dessa diligência do senhor em Belo Horizonte, ter mais ou menos uma ideia do que pode acontecer a partir de agora? Ora, pelo menos agora nós vamos ter uma solução se o certame vai ser cancelado, se o Estado vai, a gente vai ter peito mesmo para indicar um vencedor, se é o primeiro ou o segundo colocado. Mas, enfim, tem que ter uma solução, porque ninguém aguenta mais essa questão do hospital regional de Valadares e que vem para o colo do prefeito achando que a questão do hospital é porquanto a prefeitura de Valadares. Não é. Quem é, inclusive, penalizado por não ter essa obra é a nossa prefeitura, o nosso munícipe, porque o nosso hospital municipal está atendendo toda a região e nós não aguentamos mais. Inclusive, o ônus do extrapolamento dos custos do hospital fica a cargo de Valadares. Pouca gente sabe disso, para você ter ideia, Nico, nós estamos recebendo o extrapolamento de teto de 2015, agora. Então, quer dizer, ah, não, porque se extrapolar, o que é extrapolar o teto? É atender mais do que está pactuado. Porque nós somos obrigados a atender porque 100% SUS. Então, você atende, tudo bem, você fatura para o SUS, acima do que está pactuado, vai receber. Só que vai receber depois de quantos anos? Oito anos? Dez, quinze, vinte, quarenta. Ninguém aguenta e a gente tem que pagar as contas, né? Então, realmente, esse hospital, ele é imprescindível de acontecer essa obra, né? Você vê, Tio Flotone já está, ano que vem conclui a obra de outros hospitais também regionais e o nosso paralisado por uma briga que a gente acha que se o Estado colocar debaixo do braço e buscar resolver com os atores aí envolvidos, a gente consegue uma solução. Nós estamos em cima lá e o deputado Enes, o deputado Ercílio também, que é o deputado federal nosso, também trabalhando em cima dessa questão porque ela interessa toda a região. É, e eu falava com o governador que não tem nem a ver com desprestigiar a Vale do Mucuri. Não, de maneira nenhuma. Que a obra de lá fique pronta quanto antes e que a daqui também fique pronta. E desafoca aqui também a obra de lá porque aí vem muita gente pra cá. Agora, prefeito, no campo da saúde a gente sempre vai lembrar do hospital regional, essas obras paralisadas e também do hospital municipal que acaba recebendo aí esse fluxo intenso, mas tem também a questão das UBSs, né? Tem novidade aí então pra Valadares, né? É, nós já recebemos também, isso é tema que dá César o que é de César, né? Do governo do Estado, através do deputado estadual Enes, também envolveu o deputado estadual Coronel Sandro, né? A pedido dele também, nós vamos ter 10 novas unidades. Além disso, também estamos reformando postos de saúde, já postos existentes, vamos começar a partir desse ano, queremos reformar muitos postos de saúde, mas, e aí vamos chegar a 60 unidades básicas de saúde com esses novos 10 postos, né? Isso vai ser muito importante pra atenção básica, onde realmente a Prefeitura deveria fazer todo o seu esforço, que é um dever da Prefeitura a atenção básica, mas a gente é sugado aí pelo hospital que demanda, inclusive, quase a totalidade do nosso recurso financeiro, né? E por isso que nós precisamos do regional pra estar trabalhando junto com o Estado como regional realmente. Prefeito, sobre o hospital municipal, a retomada das cirurgias eletivas, né? O senhor tem algo pra falar sobre isso também, né? É, primeiro o fluxo, né? A gente mudou o fluxo com o novo secretário, queria mandar um abraço pro Leandro Amaral, que tá indo muito bem lá, o fluxo ali do atendimento, a gente usando mais a UPA, porque muita gente ia no hospital, que é um hospital, gente, é alta complexidade, é pra quem precisa ser internado, e às vezes a pessoa por falta de formação vai no hospital. Então, hoje a gente tá mudando esse fluxo, inclusive colocando, disponibilizando veículos pra levar pra UPA, porque é a UPA que tem que fazer esse atendimento e depois vai pros hospitais. Pode ir pro Samaritano, pode ir pro nosso hospital municipal, que é o regional, ou pra outro hospital, inclusive, né? De Belo Horizonte ou da região, né? Então, isso é um fluxo que a população não entendia antes, agora tá entendendo. É claro que às vezes tem um transtorno aí. E nós reservamos um recurso, através da gestão do novo secretário lá, pra gente voltar a cirurgias eletivas, tanto cataratas como também a saúde auditiva. A gente até anunciou ontem a retomada também, não só das consultas, mas de aparelho, de tudo que precisar da saúde auditiva. E vamos fazer também um mutirão de catarata aí pra diminuir essa fila e quem sabe zerar o mais rápido possível. Prefeito, um assunto importante também pra ouvi-lo, né, como chefe do executivo, houve a questão do repasse do IPREM, né? Só falar pra nossa audiência sobre isso. É, todo mundo sabe que o IPREM de Valadares, a Previdência própria de Valadares, ela vem com dificuldade há mais de 15 anos, né? E hoje a Prefeitura tem que contribuir pra complementar o salário dos nossos servidores aposentados, que merecem, né? Então, houve uma falta de comunicação nessa semana aí, e aí chegou-se a falar que poderia não pagar em dia, né, o servidor aposentado, mas isso não aconteceu, a gente equacionou, o recurso já está com o IPREM hoje, já foi repassado hoje e o pagamento é sempre no último dia útil, que é hoje, dia 31, dia último. Então, é... Mas nós estamos, inclusive, contratamos a FIP, que é uma fundação que muita gente conhece, pra gente estar equacionando essa questão do IPREM, e a partir de 1º de janeiro nós teremos aí um novo reequilíbrio nessas contas do IPREM, pra realmente não ser penalizado nem a Prefeitura, que às vezes tem que completar o recurso do aposentado, e nem o IPREM, que no passado aí foi mal administrado, e acabou tendo um rombo, que todo mundo sabe, era, inclusive, tema até de campanha, né, em relação ao IPREM, foram tirados recursos do corpo do IPREM, não devolvido em outras gestões aí. Então, hoje a gente está buscando essa solução, mas fique tranquilo que a gente está trabalhando pra melhor solução, e realmente equacionar essa questão do IPREM em governador Valadari. Mas o pagamento já está na conta hoje. A notícia é boa. Então, prefeito, obrigado, viu, por nos atender aqui, o jornalista da TV Leste, pra bater esse papo com a nossa audiência, com servidores, com munícipes de Valadares, e também de toda a região, né, dada a importância de Valadares nesse contexto geral da saúde aqui na nossa região. Muito obrigado. Um abraço pra equipe que acompanha o prefeito aqui. Estamos à disposição sempre aqui, viu, prefeito? Eu que agradeço, né, Guamete? Um abraço a todos. Prefeito André Merlo, falando aí, em nome da gestão de governador Valadares, né. Olha só, em nota, o governo de Minas informa, a gente abre aspas, porque a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, informa que as obras do Hospital Regional de Governador Valadares estão paralisadas em função de interposição de recurso judicial. Durante o processo licitatório, uma das empresas acionou o Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu o edital, né, o planejamento era executar os serviços de conclusão da segunda etapa da obra da unidade hospitalar. O governo de Minas aguarda, neste momento, manifestação conclusiva do Tribunal de Contas do Estado para dar continuidade aos trabalhos do Hospital Regional de Governador Valadares. Tão logo as obras sejam autorizadas, a previsão de entrega é de dois anos, a gente fecha aspas para a nota do governo de Estado. Já falei sobre o Hospital Regional aqui duas vezes, eu entrevistando o governador Romeu Zema aí, muita gente para a gente na rua depois e fala assim, ah, Nicol Medes, mas o governador falou da obra em que dia que vai começar, porque a população quer saber que dia que vai retomar, né. Ainda tem aqui mais sobre isso? Algo sobre isso? Sobre... Não? Ah, essa é a nota que foi dada, então. É, a gente espera o quanto antes está faltando, já está avançado lá, que o prefeito André falou aqui, a gente quer que o Hospital de Governador Valadares seja construído. E não só Mucuri, Jequichão e Valo e o Doce, a gente quer que a saúde seja estabelecida, né, o pleno atendimento em todo o Estado de Minas Gerais, né. Nossa população não pode sofrer tanto assim, né. E estamos à disposição também do governador, né. A turma ficou de vir aqui em Valadares para tratar desse assunto. Eu falei, próxima vez, governador, vamos fazer o balanço geral lá do hospital. É. Eu vou falar sobre o hospital, logo eu falo, vai começar, primeira máquina vai mexer. E detalhe, né, a obra ficou paralisada, a turma entra lá para furtar fio, quebrar janela, aí também é duro, né.